Quem sabe amanhã não será outro dia Que flores perfumem sua vida em mim As dores que afligem momentos tão só Quem sabe amanhã não será outro dia Quem sabe amanhã não será outro dia Que aves gorjeiam tão lindas canções Se Deus pensar tempos te deixam ao pé Quem sabe amanhã não será outro dia Quem sabe amanhã não será outro dia Ao ver colibris colorindo a rebol Te sentes tão triste De Deus te esqueceu Quem sabe amanhã não será outro dia Quem sabe amanhã não será outro dia De plena alegria De doce e poção Ao mestre seguido Serás vencedor Terás para sempre Teu afável amor Ao mestre seguido Serás vencedor Terás para sempre Teu afável amor O que você achou 燒 É o amor O amor O amor O amor Sebalam O amor Obrigado.